Abertura 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 El Cato Abertura Fica, fica! Vamos correr! Já foi, Marcelo! Marcelo! Já foi! Já foi! Você botar com a chave aí. Vamos correr! Vamos! Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr da seleção e vai correr. Não vai correr, sabe? Acabou de sarro, porque das camisas eu dei pra ele. Uou, tirou o gol! Tirou o gol! Faz mais, mano! Não deixa mais dessa mão! Sai da tempestade! É, porra! Vai! 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 Aplausos 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 weapon Aplausos Aplausos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?